E aí galera ligada no canal de Vírus, aqui quem fala com vocês é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje galera, eu estou fazendo uma coisa diferenciada, eu vou fazer um tutorial, mas sempre com um pouco de game aí no meio né. Hoje eu vou ensinar a instalar a câmera do PS3, os drivers no caso, de PS3 no computador para usar como webcam. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem baixar né. Quando vocês terminarem de baixar, é só clicar em mostrar na pasta. Aqui o meu já está extraído, mas eu vou extrair de novo. É só vocês clicarem com o botão direito né, e vir aqui nesse set zip aqui e extrair aqui. Aí aqui eu, não vai aparecer isso aqui para vocês né, porque vocês não vão ter, vai abrir esse arquivo aqui. Quando abrir esse arquivo aqui, vocês dão dois cliques, next, agree, e espera instalar aí né. Quando terminar de instalar galera, é só clicar aqui em finish, ir para o menu. Vai estar aqui o iconezinho dela ó, só dar dois cliques, já está instalado. Vocês estão me vendo aí ó. Ela é maneira galera, porque ó, se eu tirar aqui ó, ela está no zoom, está vendo? Mas, isso é muito maneiro cara, essa câmera é boa cara, porque a imagem dela é boa. Aqui no caso está escuro, mas não está dando para ver tanto, mas no claro, tipo quando está claro assim, ela fica com uma visão boa. Então galera, é uma coisa, tipo se eu clicar aqui em capture, eu vou começar a capturar, mas no meu computador, nos dois que eu tenho, fica travando. Então, eu não recomendo capturar por esse daqui, isso aqui é só para instalar o driver mesmo né, dela. Mas, se vocês tiverem dúvida galera, sobre a câmera que ela grava, esse aqui é o gravador que eu uso, que é o OBS né. Eu clico aqui em câmera ó, e estou aparecendo lá no canto da tela, está vendo? Então, não fiquem preocupados quanto a isso, você instalou ela, você pode usar no Skype, em qualquer lugar, que ela vai funcionar. Galera, é isso aí, eu fiz um tutorial bem rápido aqui, só para ajudar mesmo, né, e pretendo fazer mais tutoriais. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, que eu faço outro tutorial, é só falar aí, só mandar nos comentários. E, só peço uma coisa galera, se você gostou e conseguiu instalar a câmera e tal, se você gostou mesmo, clica no gostei e se inscreve aí no canal. Valeu galera, falou!